Nossa senhora, patrão. Olha lá. O que que tá acontecendo, meu Deus? O Torto veio, parece que veio de chuteão trabalhar. Sério? A frentista tá trocando de roupa lá, cara. Não, não pode. Olha lá, o que que é isso? Meu Deus, tá tendo música ali, galera. Tá vendo? Tá rolando, olha lá. Ai, ai, ai. Tá acabado, patrão. Meu Deus do céu. Ô, Torto, o que que tá acontecendo, Torto? Ô, não, pra sair daqui. O que que tá acontecendo? Não, é sério. Por que que você tá com essa roupa? Eu vim direto do serviço de um... Ô, velho. Você tá vendo que você tá trocando de roupa na frente da câmera? A patroa tá vendo de lá da câmera do escritório dela? Ela vai voltar embora pro quanto? Não, não, você que veio assim. Ela veio tudo tosido. Foi começando a ficar com essa roupa. Ô, deixa eu ver tua unha. Eu tava trabalhando ontem à noite, mano. Eu tenho que... Só de prejuízo, só de tá difícil. Nossa, Torto, mas daí fica difícil, cara. Ah, pelo amor de Deus, Torto. Como é que tu vem trabalhar assim? Ô, seu Pedro. Como é que tu... Tu tem quantos anos de posto? Quantos anos de posto você tem? Eu tenho 50 anos. E como é que tu já viu aquilo ali? Coisa feia, né? Ah, pelo amor de Deus, seu Pedro. Aquele ali tá acabado, olha. Nossa Senhora. É o Torto? Foi. Diz que é a Torta agora. Se tu não fosse do Morro dos Coventes... Ô Douglas, para de foco cair. Se não fosse do Morro dos Coventes, ia te mandar embora. Olha. Ô Douglas. Meu Deus do céu. O quê? Para não falar pros outros que eu tava trabalhando ontem, vocês descobriram que eu tenho... Vai, vamos de saia assim, ficou legal. Descobri que eu tenho dois empregos. Então vamos de saia assim. Eu duvido que você abastece um cliente assim. Eu te dou 50 pila. Douglas, eu vou perder o serviço da moate. Não vai. Vai, então bota aí... Eu te dou 50 pila, quanto você abastece um carro de sainha? Não quero nunca. 50 pila, quanto o Torto? Vem mais na mão. Vem vô. Flaqueiro, o crentista trocou de roupa, galera. Ah, pelo amor de Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vai tomar uma água aqui, para dar uma refrescada na minha mente, galera. Estamos chegando agora no serviço. Eu não tô entendendo nada do que o Torto quer da vida, sabe? Mas estamos chegando aqui agora. Hoje tá rolando mó barueira aqui. Diz que vai ter um show dando a castela ali. E o povo tá meio que divulgando o trem aí, então. Apaga esse vídeo aí, meu. Apaga esse vídeo aí, Douglas. Apaga isso aí que você tá gravando. Não, é outro vídeo. Apaga porque tu gravou lá. Não. Não, Douglas. Esqueça a batoa, vim, mamãe, não. E bora eu depois. Não, tá tranquilo. É outro ponto. Tu jura por tudo? Com certeza, né, Douglas? Tu jura ou não jura? Com certeza, né, Douglas? Não, porque eu não tô à toa. Velho, eu só tenho esses empregos. Se eu perder, eu tô na nossa, cara. Tô na merda. Tá tranquilo, cara. Tô te falando, tá tendo um show dando a castela aqui. Olha aí, galera, ó. Vai ter alguma coisa dando a castela aqui, ó. E a galera tá vindo fazer barulho aqui, ó. Pô, a gente vai trabalhar com música hoje ao vivo o dia inteiro. Ah, tu bebeu minha água no bico. Vai saber onde você botou essa boca na noite? Ô, Douglas, por que ele tá falando isso, velho? Tá gravando, ô? Ô, Douglas, não pode falar que eu tenho duas entrevistas, né? Vamos trabalhar? Bora trabalhar? Não, torto. Oi, relaxa, me tira, mano. Hoje nós precisamos lavar a pista, que é sábado. Tencemos um minuto ali de gasolina. E vai chegar o caminhão lá. E a hora que chegar, que vai descarregar. E tô cansado que eu nem dormi essa noite. Porque o tio não tá trabalhando lá no negócio. Galera, eu tô tentando gravar o vídeo. O cara não para de falar um minuto. Mas eu não me falo, velho. Tu acha que eu sou o clima? O cara não para de falar um minuto. Eu não consigo gravar meu vídeo, mano. Sério, deixa eu falar com a galera, torto. Tá difícil, cara. Preciso falar com o meu público aqui. Uma coisa que eu quero pedir pra vocês. Ah, Douglas, grava vídeo longo. Que eu gosto de assistir os seus vídeos longos na televisão. Mas daí você não deixa o like. Custa você pegar o seu celular e botar o meu vídeo aí. E clicar no link, no like. Deixa um like e um comentário. Por mais que seja um comentário assim. Gostei do vídeo. Só, mano, ajuda a nós. Não pega esse vídeo, Douglas. Pegou ele, eu tô fazendo roupa. Não pegou você trocando de roupa. Pegou, sim. Eu vi que tu tava com o celular na mão. Fala, olha. Posso rever? Mano, se tu postar, eu vou te processar. Porque o bagulho é direito demais, menino. Não, tá usando minha imagem lá que eu tava trocando de roupa. Não, tá igual a Lain agora, dizendo que eu tô usando a imagem dela. Eu não posso pegar e trocar de roupa aqui no posto. Agora o patrão falou pra não usar a roupa do Ipiranga na rua. Daí eu chego, vou trocar a roupa do Ipiranga ali e invade a minha privacidade. Meu Deus do céu, cara. Invade a minha privacidade. Galera, olha só, gravei aqui hoje. Deixa eu falar com o meu público. Hoje eu vim comemorar um ano de Ipiranga, galera. Olha só que legal. Eu enchi o bichico aqui nesse carro tudo aqui. Vou colocar um pedacinho pra vocês verem dos meus stories. Se você não segue eu no Instagram, você tá perdendo. Porque antes de sair no vídeo, sai lá no Instagram. Corre lá que estamos quase com um milhão de seguidores. Imagina nós bater um milhão de seguidores. Não, você já pensou um frentista com um milhão de seguidores? Ia ser do caralho, né? Olha aí os stories de hoje. Galera, tamo indo trabalhar. Bora trabalhar hoje. Tamo usando o cinto, tudo certinho. E tamo indo trabalhar. Vou pegar a BR agora, doutor. Como é que vai botar a segunda aqui? Doutor da baixa. Eita pica. Como é que vai botar a segunda? É aniversário de um ano. Tão giga. Temos Ipiranga. Um ano de posto, galera. Vamos comemorar. É. Eita de praia. Tá voando balão, doutor. Tá voando balão, doutor. Galera, tamo usando o cinto, toda a segurança possível. E tamo sentindo o posto. Não tô sabendo, doutor. Não tá direito, Douglas. Calma, tô pintando. Pinta certo. Não, patrão. Tamo no intervalo. Patrão, vem aí, vem aí. Não, tamo no intervalo, patrão. Não tá direito. Tamo no intervalo. Tô pintando, calma. Não tá direito, não vai borrar isso aí. Nossa, galera. Domingão e tem que fazer as unhas do frentista aqui, ó. Vai, pô. Não, calma. Tá ficando pronto. Pô, não filme isso aí, viado. Para de gravar. E não olha esse celular da mão. Se for quer guardar minha roupa de onde? Não posso guardar aqui. Não vou conseguir falar com vocês hoje, galera. Mas é isso. E olha que é folga da lenha. Imagina se a lenha tivesse aqui. Mas deixa o like. Tamo junto. Rumo a... Dois bilhões de seguidores? Será? Aqui? Não, rumo a um milhão no Insta. Me ajuda a chegar a um milhão no Insta lá, galera. Douglas Renan. Facinho pra nós chegar no milhão. Tchau pra vocês. Tchau.